Música Estamos participando de mais uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo Hoje acontece aqui em Santos o projeto Turismo do Saber E eu vou conversar com um coordenador de turismo do Estado de São Paulo para saber mais um pouquinho sobre esse projeto É o Maurício Juvenal Maurício, tudo bom? Me fala um pouquinho sobre o projeto e como que acontece o projeto O programa Turismo do Saber é uma iniciativa onde o governo do Estado de São Paulo através do governador Alckmin visa fazer com que as crianças do interior do Estado tenham a oportunidade de conhecer o litoral Para vocês terem uma ideia das 1.280 crianças que participam dessa edição do projeto quase 70% nunca tinham visto a água do mar sequer entrado na água do mar Então é uma oportunidade da gente promover o turismo social Durante muito tempo o turismo foi visto como algo que só a elite que só as classes A, B e C tinham acesso e hoje a gente vem desenvolvendo uma série de programas no governo do Estado no sentido de permitir que o turismo seja acessível a todas as classes sociais Com certeza, além da inclusão dessas crianças é importantíssimo para o turismo da cidade É legal falar que esse projeto acontece duas vezes por ano não é isso, Maurício? Tem nas férias de janeiro e nas férias de julho, é isso? Exatamente, e é o que você disse Também tem o apelo do planejamento do resultado a médio e longo prazo Essa criança volta para a cidade de origem como uma multiplicadora da informação do turismo Contando tudo para a família, né? Para a família, para os amigos da escola para os amigos do bairro dizendo, olha, a água do mar é linda, é salgada E querem voltar, é o importante E querem voltar Então, assim, elas acabam fazendo a promoção desse potencial turístico natural e monumental que o Estado tem Maurício, além de tudo isso além dessa importância toda tem a organização, né? Que reúne aí 1.200 crianças mais de 1.200 Vocês ficam responsáveis por tudo isso, Maurício? Hospedagem, alimentação ou tem alguma parceria? Tudo É óbvio que vai aqui um agradecimento muito grande à equipe técnica da Secretaria de Turismo do Estado mas também às equipes técnicas de todas as prefeituras envolvidas As prefeituras anfitriãs, né? Aquelas que cedem alojamento para a gente como as prefeituras visitantes Eu sou pai de três crianças e eu digo para as equipes nas reuniões que a gente faz que o fundamental é que essa criança volte melhor para casa Não quero nem que ela volte igual que ela volte melhor Então, cuidar de 1.200 crianças 1.280 dá trabalho Elas viajam com seguro de vida com seguro viagem É um monitor adulto para cada grupo de 10 crianças Uma responsabilidade muito grande Isso permite, então, que a gente tenha uma certa tranquilidade na operação com essa parceria com as prefeituras e a gente deixa os pais lá sossegados também em relação ao bem-estar das crianças A gente sabe que eles não vêm conhecer só a praia Tem uma grande programação aí para a criançada Onde eles vão? Pontos turísticos? Como que está sendo? Eles estão de férias Então, a gente toma muito cuidado para que não seja cansativo para eles Mas é uma atividade de turismo pedagógico Então, a gente aproveita essa estadia deles que vai muito além da praia e sempre no período da tarde nesses cinco dias de viagem a gente monta roteiros de atividade Ora com gincanas apresentando os pontos turísticos naturais e monumentais Ora com visitações aos locais de destaque que a região tem o Aquário Municipal de Santos o Orquidário a Plataforma de Pesca em Mongaguá a Cama de Anchieta em Itanhaém o Aquário do Guarujá também o Forte São João em Bertioga ou seja eles têm a oportunidade de conviver com os principais pontos atrativos e equipamentos turísticos da região Essas crianças são separadas em grupos então um grupo vai para Santos outros São Vicente assim? É isso aí a gente monta uma programação extensa para elas para que a viagem seja o mais proveitosa possível e elas em geral estão hospedadas em uma cidade anfitriana nós temos 13 cidades anfitrianas mas elas não ficam só ali elas têm a possibilidade de se deslocar pela região então quem está hospedado em Praia Grande vai conhecer Guarujá vai conhecer Bertioga vai conhecer Peruíbe e quem está em Santos vai conhecer as outras cidades para que todo mundo possa conhecer esse potencial da região veja que quem está em Cubatão foi engraçado a gente conversando com as delegações que estão em Cubatão eles conheceram ontem o Parque Tuchinga Pilões que é um lugar belíssimo maravilhoso na região e apesar de Cubatão não ter praia eles tiveram a oportunidade daquele banho maravilhoso numa cachoeira e estão também deslumbrados legal e é legal falar também que além de toda a importância da inclusão do turismo deve ser uma delícia poder proporcionar esse encontro de crianças que nunca viram o mar que às vezes sonham muitas vezes sonham empisar na areia ver o mar essa parte a melhor par diríamos assim o que o nosso secretário Valverde sempre fala é o seguinte essas crianças tem um sonho de verão sonho de verão é entrar na água do mar é conhecer a praia o que nos anima anima e motiva é justamente isso a gente conseguir realizar o sonho de mais de mil crianças aí por ano esse sonho de verão que é tão prazeroso vamos falar um pouquinho desse ano que está iniciando o ano de Copa do Mundo aqui no Brasil e que com certeza vai trazer milhares de turistas para o estado de São Paulo vocês que tem várias iniciativas tem algum planejamento como é que está esse ano em termos de Copa eu acho que a primeira grande notícia a grande notícia de janeiro é que das 32 seleções que vem para a Copa 15 vão se hospedar em São Paulo então se alguém ainda tinha alguma dúvida de que São Paulo é o destino favorito do turista estrangeiro que vem para cá sobretudo pela infraestrutura que possui não dá mais para ter 15 seleções que disputarão a Copa estarão alojadas em cidades do interior de São Paulo e também na capital é um número impressionante agora imagina o que essas 15 seleções hospedadas no estado o que elas não vão trazer de torcedores que acompanham na porta do hotel então o consumo de bens e serviços vai ser algo extraordinário e São Paulo dá a sua resposta pela grandeza pela locomotiva do país que é bom então só a expectativa boa para 2014 eu queria parabenizá-lo porque a Secretaria de Turismo do estado de São Paulo sempre beneficiando o turismo aqui no estado então parabéns por mais uma iniciativa a gente agradece encontrá-los aqui de novo vocês o Pedro estão sempre ao nosso lado divulgando todas essas ações que tem um objetivo só fazer com que o estado se desenvolva cresça cada vez mais quando a gente consegue isso que é um pedido do nosso governador Alckmin a gente consegue gerar um bem-estar para a sociedade como um todo eu gostei muito do mar tem muitas coisas legais e animais interessantes e até estranhos e também é onde faz a produção de sal eu nasci no Japão e foi a primeira vez que eu vim para a praia eu sou de Garapava é a primeira vez que eu venho aqui com meus amigos para a praia eu estou achando maravilhoso essa semana a gente acorda vem para a praia é muito gostoso o mar e não é a primeira vez que eu venho mas sim com os meus amigos eu estou apresentando para eles o mar é muito bom um projeto muito interessante do governo do estado que o interior vem na praia para estar conhecendo como que é a praia geralmente crianças que nunca vieram na praia que escolheu e quatro monitores a gente foi com quatro monitores cada um foi responsável por dez crianças e eles foram conhecer a praia e cidades turísticas culturais primeira vez que eu vim aqui na praia curti muito pegar onda com os amigos até nós nós estávamos pegando a estrela do mar adorei para a Santos e a praia é muito legal eu estou adorando a primeira vez que eu venho para o mar e eu amei muito ainda mais com os meus amigos adorei muito mesmo a gente se propõe nesse projeto do turismo do saber ficar sete dias com as crianças do interior para o litoral para propor uns dias de lazer para eles uma descontração para eles conhecerem a praia e eles nunca tiveram contato com isso um divertimento diferente é uma coisa muito diferente para eles que eles nunca tiveram contato com o mar eu gostei muito da soltura dos balões porque assim quando no clima calor colorido no céu fica lindo junto ainda com as cores dos prédios que tem aqui a cor da árvore as flores combinou nunca tinha vindo numa praia tão grande assim é a minha primeira vez de vir para a praia a gente nadou eu gostei muito de ficar aqui queria falar que aqui em Santos na praia está muito bom principalmente essa água deliciosa o passeio que eu estou tendo aqui está sendo maravilhoso tchau Legenda Adriana Zanotto